Bom, Bebel, eu vou começar pelo óbvio aqui, né? Como a Natália começou a empreender, a gente que já lê, né? Porque ela já é muito famosa, né, gente? A gente sabe ler bastante como você começou, acompanha sua carreira há bastante tempo, mas eu queria que você começasse a falar quando você, de fato, começou a empreender nessa… Na área. Exatamente. É, a maioria das pessoas acha que é muito tempo, mas eu comecei mesmo na área de sobrancelha, que eu falo que a beleza foi uma ferramenta pra eu descobrir o meu propósito. Então, eu comecei mesmo na área da beleza faz seis anos. Então, eu tava morando em São José do Rio Preto, na época eu era casada e tinha uma filha. Comecei a trabalhar numa clínica de estética lá, em 2015. E a moça que fazia sobrancelha pediu demissão do negócio e deixou todo mundo sem retoque. Aí eu falei, bom, vou fazer esse curso pra fazer as clientes e tirar o serviço da clínica. E eu me apaixonei por sobrancelha. Comecei a fazer em 2016. Morei no interior um ano. Depois eu me mudei pra São Paulo em 2017, que aí eu me divorciei, que foi aí que eu voltei pra São Paulo. Com a minha filha endividada. E aí, de fato, eu comecei o negócio. Numa salinha pequenininha em 2017, em abril. Eu fundei a empresa e comecei a atender uma salinha dessa. E aí eu fui crescendo, fui trazendo técnicas diferentes. Uma forma diferente de empreender, sem manual nenhum. Então, eu falo que a ignorância, às vezes, ela é muito boa, porque você vai fazendo sem planejamento e sem pré-conceitos. Então, foi muito na prática. Não tive tempo de planejar ser empreendedora. Então, foi meio que obrigada. E isso foi uma bênção. No momento, eu me vi no fundo do poço ali. Com a minha filha pequenininha e sem saber como que ia ser o nosso futuro. Porque a minha família era uma família que eu não queria ficar na casa dos meus pais. Era um ambiente muito hostil. Então, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu comecei a fazer procedimentos, sobrancelha o dia inteiro. Trouxe umas técnicas muito naturais. Então, eu peguei o que o mercado já tinha. E trouxe referências de outros países e criei uma técnica diferente. Então, eu falo, né? Nada se cria, tudo se transforma. Mas, então, a gente tem que transformar. Então, eu trouxe alguns procedimentos um pouco mais naturais com essa coisa da beleza sem padrão. As clientes chegavam pra mim, por exemplo, e falavam, Ai, Nath, essa foto, eu quero ser igual a essa pessoa. Quero ter a sobrancelha dela. E aí, eu comecei a criar esse movimento de despadronizar a beleza. Pra que elas se sentissem bonitas, sem ter que ser outra pessoa. E esse movimento pegou muito. E as pessoas quiseram fazer. E aí, eu comecei a dar cursos. Criei uns modelos de negócio dentro do negócio. Então, eu fui muito rápida. Eu não fiquei esperando, sabe? A minha forma de empreender é muito... De decidir rápido e já fazer sem esperar outra pessoa, sem depender de ninguém. Eu acho que isso foi uma grande vantagem. Quando eu comecei a estar sozinha. Que incrível, né? Que inspiração. A gente tem várias colas já. Assim, você falou, ah, foi, cresceu, aconteceu. Mas como que era o seu marketing? Era boca a boca? Eram as clientes? Como que elas sabiam que você tinha essa técnica diferente? Muito louco. Quando eu me divorciei, que foi um período muito difícil pra mim. Recomeçar. E eu comecei a postar na internet sobre isso. Então, eu tive muita facilidade de compartilhar dor. E vulnerabilidade. E problema. E que era uma fracassada. E que tinha dado tudo errado. Mas que eu tava lá batalhando dia a dia. E eu mostrava a minha rotina. Acordando cedo, sem dormir, chorando. Tipo, foi a minha melhor amiga mesmo. Eu fui a minha melhor amiga na rede social. Não, e com um bebê pequeno, né? E querendo ou não, era a pessoa, né? Eu falava olhando pra mim. Então, é como se eu estivesse desabafando. E isso me trouxe força. Porque as pessoas foram se sensibilizando muito. Se identificando com você. Muito. E trazendo outras pessoas. E aí, olha que louco. Não é a sobrancelha que me fez ter sucesso. A técnica era muito bonita já. Mas foi o fato de ter histórias pra serem compartilhadas. Então, as pessoas assistiam o vídeo meu que ficavam sensibilizadas. Com certeza, em reunião com uma amiga. Em jantar, em almoço. Elas falavam de alguma coisa da história. As pessoas ficavam curiosas e queriam ver quem era. Então, isso parece bobo. Mas isso faz muita diferença. Não faz muita. A gente acredita muito em histórias, né? Sim. Inclusive, o que mais a gente vê aqui que bomba são histórias. São histórias e de verdade mesmo. Sim. Se elas falassem, ah, a moça que faz a sobrancelha. X, tem um milhão. Mas a moça que separou, voltou, morou sozinha. Que tá lutando. Faz uma técnica linda. Poxa, eu quero saber quem é essa pessoa. Só que depois eu fui entendendo esse tipo, que isso é um tipo de marketing. Mas que não foi planejado. Foi totalmente intuitivo. Foi acontecendo. Não foi uma estratégia. E isso trouxe muitas pessoas. Então, esse marketing de história. De fazer as pessoas viverem junto com você a sua vida. Elas se sentem responsáveis. Tanto pelo sucesso, tanto pelo fracasso. Elas comemoram. Elas choram. Elas lutam por você. É muito louco. E aí, eu descobri uma força na internet, na rede social, compartilhando tudo isso. Que eu não conhecia. E além disso, aí começou a chamar atenção de jornal, de revista, de matéria. As pessoas que se interessavam. E eu falava, gente. É só... Não tem... É vida real mesmo. Sou eu ali. Exato. E claro, tem que ter uma percepção visual muito bonita, de feed, de conteúdo. Mas tudo isso eu fui entendendo depois. A importância da rede social, de você se manter conectado. Porque não é só postar por postar. Porque hoje a regra é, você tem que postar. Sim. Só que às vezes a pessoa, ela começa a postar as coisas sem ser verdade ou sem realmente querer postar, sabe?